A Screen Gems apresenta Mosquito, Mosquete e Moscarduin, o Super Soberano. Socorro! Socorro! Muito bem, pegamos a prescenda, vamos dar o fora. Olhe lá em cima, é um falcão? Não, é um gavião. Não, não, é uma tequilha. É um super cavalheiro. Mais devagar, vocês! Isso é para prenderem malfeitores. Meu super herói, case comigo. Eu não tenho tempo para isso, princesa. Há muita coisa errada para ser endireitada. Outras batalhas para batalhar. Por isso, tchau mesmo e até a próxima. E assistam novamente na próxima semana mais um emocionante capítulo de Montequilha, o Super Cavalheiro. Aham! Abusando da liberdade, é? Ao trabalho! Sim, majestade! Sim, majestade! Puxa, se eu fosse um super herói, eu não precisaria daqueles três palhaços. Por São Jorge, por que não? Vou chamar o Real Mágico Tufão. Merlin, para a sala do trono acelerada! O senhor chamou o ser! Hora de vir, Merlin. Meu velho, quero que você me transforme num super herói como o Montequilha. Um super herói? Isso é para crianças? Para crianças ou não é o que eu quero. Essa é uma ordem real. Muito bem! Você é o chefão! Sarandra Relógio de Sapo quer um herói trajado e baixinho! Por Jerônimo, você conseguiu! Sou um super herói! Super soberano para ser exato! Ia-hu! Eu posso voar aí! Ah não, majestade, espere! Eu ainda não lhe dei o poder de voar! Está me avisando um pouquinho atrasado! Eu vou demonstrar agora seus super fantásticos poderes! Olhe! Ora, eu sou um super-homem! Santas sapatilhas! Mas que legal! Uma só recomendação! Seus incríveis e super-poderes duram só por alguns momentos! Depois disso, voltará ao estado anterior! Um baixinho de nota! E para ser forte de novo, deverá dizer estas palavras mágicas! Skibili-bibili-bob! Pelas rosas saltitantes, funciona! Socorro! Ouço! Uma garota em perigo! Vou investigar com a minha visão intercontinental! Socorro! Socorro! Este é um trabalho para o super soberano! Mais rápido que um avião achato! Mais poderoso que uma baleia! Capaz de saltar por cima de um castelo com um só pé! Como um menino com um brinquedo novo! Pelos bigodes da coruja! Esqueci de lhe entregar as palavras mágicas! Aquele dragão vai fazer um bife a imperador dele! Vamos à guarda real! Ei! Somos nós! E apetei! E apetei! E apetei! E apetei! Ah! Este foi um encontro de grandes! Isto não é hora para brincar! O rei acabar com o dragão quase esqueceu deste mágico encanto! Você tem que levar a ele antes que algo ruim aconteça! Pronto, companheiros! Pelo rei! Pela pátria! Pelo aumento do salário! Porque eu tenho o pressentimento de que a missão vai fracassar! É por isso! Socorro! Venha para a luta, sua fera feia! Ops! Herdi a minha super força e não me lembro das palavras mágicas! Não tenha medo, soberano! Tome as palavras mágicas! Obrigado, mosquito! O que faremos agora, majestade? Uma gloriosa retirada! É bom ser um rei que é um lider nato! Como é mesmo aquela coisa? Merlin, socorro! Isso é uma ordem! Colas de sabão ao rei! Só existe uma coisa a fazer! Pele de cão, penas de pato! Que o dragão se transforma em sapo! Ah, pensando que pode brincar com os meus super poderes, ah? Pois então venha para a luta! Seja homem como sua mãe foi! Venha! 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 Sabe, sua majestade sempre foi alérgica a sapos! Especialmente a sapos dragão! Espero que seja a última façanha do super soberano! Não se incomodem! Ele jamais se lembrará das palavras que berlip berlipop! É isso! Esquimli bibli bot! Ah, não! Ah! Ah, isso é horrível! Alguém terá que ir atrás para cuidar dele! E era nisso que estávamos pensando! Ah! 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 Me convenci! Espere! Majestade, volte aqui! Por que não ouvi minha mãe quando ela queria que eu fosse contador? É o pai Senhor! Espere por mim!